Olá amigos, quero falar um pouco hoje sobre casos onde pessoas moram em lugares que tem muito sinal de rádio FM, tem muita emissora próxima de casa e o amplificador ou o receiver passa a sintonizar uma rádio FM, no caso esse sinal, vai para a caixa acústica e o equipamento fica tocando o tempo inteiro uma estação FM na caixa acústica, mesmo com o volume fechado a pessoa consegue escutar um nível um pouco baixo perto da caixa acústica, consegue escutar a rádio tocando. Então, por exemplo, regiões tipo Avenida Paulista em São Paulo, acontece mais frequentemente esse tipo de fenômeno, então eu só queria mostrar aqui uma forma de atenuar bastante esse fenômeno, para fazer esse trabalho a gente precisa usar esses filtrinhos de ferrite basta colocar aqui no cabo de força, uma solução bem barata para o problema, vocês vão ver que isso aqui compra o lote, 25 peças, 50 peças, e vocês vão ter o aparelho de vocês, digamos que imunizados contra essa interferência dessa rádio caso o sinal seja muito, muito forte, possivelmente assim não resolva, vocês vão ter que fazer um trabalho mais ou menos assim dar mais voltas no ferrite isso vai melhorar a filtragem, sempre interessante também ter um fio terra nas carcaças dos equipamentos para também ajudar a evitar esse tipo de situação também dá para instalar no cabo RCA, está aqui de entrada, fazer uma isolação no cabo, uma isolação de RF também pode ajudar, talvez até no próprio fio da caixa acústica colocar um filtro também possa ajudar de repente o crossover da caixa acústica pode estar sintonizando essa essa frequência né, e pode estar mandando a frequência para dentro do amplificador então pode ocorrer diversas situações então dá para testar né, onde é que o filtro realmente fica eficiente geralmente é no cabo de força tá, mas de repente vai surgir um caso né, que o filtro tem que ser no cabo de saída do amplificador ou outro caso que pode ser que seja no no conector de entrada do amplificador mas isso aqui é uma solução que possivelmente vai ajudar muita gente a se livrar desse problema principalmente pessoas que moram bem perto das das emissoras de rádio FM tá é isso aí, um abraço!